Seria um sonho? Uma miragem? Não! São as provas da Red Hat vindo para o mundo online. Salve, salve meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre certificação Red Hat. Um grande salve para o meu amigo Cisadmin Paciente lá do Instagram que postou isso aí nos stories, senão nem ia estar sabendo. E eu vou deixar a reportagem que eles soltaram aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. Bom, eu não sei se todos sabem, mas a Red Hat tem provas de certificação que inclusive são as mais reconhecidas no mercado, na minha opinião. São provas extremamente práticas e difíceis focadas nos sistemas da Red Hat. E todas essas certificações só podem ser aplicadas em centros de treinamento autorizados, o que é muito menor do que o centro de treinamento autorizado da LPI, por exemplo. Da LPI a gente tem vários. E a Red Hat já não é tão assim. Aqui, na região do Rio Grande do Sul, a gente só tem um autorizado, que é em Porto Alegre. Então é bem mais nichado, é bem mais difícil de você encontrar um centro de treinamento autorizado. E por esse motivo muitas pessoas deixam de fazer esse tipo de certificação porque não conseguem chegar até o local. Eu mesmo me decidi que eu não saia mais de casa para fazer prova. Se eu vou fazer alguma prova, ela tem que ser online, caso contrário eu não vou fazer. Até depois da quarentena, não é nem por causa da quarentena. É muito gasto porque você tem que gastar gasolina para ir ao teu local, vai ter que gastar com estacionamento, você tem o estresse do trânsito. Sendo que é um dia de prova que você tem que estar relaxado, você tem que estar concentrado e você está gastando aí a sua energia mental se estressando no trânsito. E claro, o risco de ser assaltado, né? A gente sabe que cidade grande é foda. Sendo que tudo isso já pode e já é feito online. Eu já fiz três provas de certificação online. Linux Foundation, CIS Admin, que é como se fosse RH CSA. Fiz a Linux Foundation Certified Engineer em casa e fiz a OpenStack Foundation, todas em casa. E devido ao Covid-19, muitas empresas começaram a se mexer e trazer provas para o online. Inclusive a AWS, se eu não me engano, foi a primeira a trazer para o online. A LPI já está em processo. E aí tivemos a grande e feliz notícia que a Red Hat está vindo para o mundo online. Para mim, foi uma das maiores surpresas, porque a Red Hat não utiliza a Person View para você mediar a prova. Na verdade, é como se fosse algo direto que você compra com a Red Hat. Eu nem sei como funciona direito, mas eu sei que não é pela Person View. Pois bem, foi feito um post no dia 15 de maio no blog da Red Hat falando que algumas provas iam vir para o mundo online. Sendo elas a RH CSA, na versão EX200, se eu não me engano. RHCE, que é a prova EX294. E duas provas de certificação da OpenShift. Eles iam começar com essas quatro provas, como se fosse um piloto, para ver como isso ia funcionar. E se tudo funcionasse, provavelmente eles vão trazer as outras certificações, acredito eu. E eles colocaram uma parte no texto falando sobre segurança, que eu achei bastante interessante. Que eles vão garantir muito a segurança, até um pouco mais do que outras empresas que aplicam provas de certificação online. Para garantir que tenha exatamente aquele nome da Red Hat. E garantir que realmente a pessoa pode confiar naquela certificação. Eu não sei exatamente o que eles quiseram dizer com isso. Porque eu fiz três certificações e é bastante seguro. A gente tem que mostrar tudo o quarto na Webcam. Tem um cara que te escuta e te vê ali na hora. Você tem que mostrar tudo o quarto. Você tem que ter uma iluminação boa. Não pode ter ruído. Você tem que mostrar seu documento. Tem que fazer um milhão de coisa. Para você poder fazer a prova onde você está. Então eu não sei exatamente o que mais dava para fazer para garantir mais ainda segurança. Talvez dê para fazer mais alguma coisa. Mas eu não sei realmente o que. Então o meu aviso é o seguinte. Se você quer fazer uma certificação top. Uma certificação prática. Que você não precisa fazer muita decorema. Você entende como funciona. Aplica aqueles conhecimentos práticos. Vá para a RH CSA. Beleza? Guarda uma grana. Porque essa certificação é uma das mais tops do mercado. Até eu estou pensando em fazer futuramente. Assim que tiver uma reserva aí. Porque o dólar está alto. Então eu não sei como é que vai ser. Mas na minha opinião. A gente tem que ver a certificação como investimento. Por mais que o dólar esteja alto. Você tem que pensar se aquilo vai te trazer um retorno ou não. Geralmente sim. Então talvez valha a pena pagar o dólar um pouco mais caro. Porque o retorno ele vai ser muito maior. Então pensa nisso, tá? E aí? Gostou dessa dica? Comenta aqui embaixo que eu vou começar a fazer mais uns vídeos sobre isso. Fechou? Um grande abraço e tchau.